No início dos anos 70, quando se pensava em carros esportivos, nomes como Ferrari, Porsche e Jaguar vinham à mente. No entanto, em meio a esse cenário, o Brasil surpreendeu o mundo automobilístico com a criação de um carro esportivo único e elegante, o MP Laffer. O MP Laffer foi projetado por Percival Laffer, um empresário brasileiro do ramo de móveis. Ele tinha o sonho de fabricar um carro fora de série que combinasse o charme dos carros esportivos europeus com a durabilidade e adaptabilidade necessária para as estradas brasileiras. Uma das características mais marcantes do MP Laffer é o seu design, clássico e atemporal. Inspirado em modelos europeus como o MGTD e o Morgan, o MP Laffer exibia linhas suaves e arredondadas, capota de lona dobrável e um toque de sofisticação que o diferenciava de outros carros nacionais da época. Além do MP Laffer ser equipado com o motor Volkswagen 1600, o seu chassi também era Volkswagen, o que tornava as peças de reposição facilmente acessíveis. Sua mecânica simples e confiável o tornou uma escolha popular para os entusiastas de carros esportivos. Entre 1974 e 1990, aproximadamente 4.300 unidades foram produzidas, tornando-o um carro relativamente raro. O veículo conquistou um lugar especial no coração dos brasileiros, especialmente daqueles que procuravam um carro conversível com estilo. Embora a produção do MP Laffer tenha cessado na década de 1990, o carro continua a ser um ícone no cenário automobilístico brasileiro. Os entusiastas se esforçam para preservar e restaurar esses veículos clássicos, mantendo viva a paixão pela marca. Ele é o testemunho da capacidade do brasileiro de criar um carro esportivo único e encantador que se destaque em um mercado dominado por fabricantes internacionais. Seu desenho atemporal é o legado que perdura até hoje. Continuando a cativar admiradores de carros clássicos em todo o país, o MP Laffer é mais do que um carro. É uma parte da história automobilística brasileira que nunca será esquecida.